Respeita a minha história Vem meu dia Só na hora da dor Você vem me dizer Só na hora da dor Que eu sirvo pra você Já te amei demais Mas é hora de gostar de mim Já sofri demais E esperando você decidir Mas na hora do amor No auge do prazer Percebi que nós dois Não tem mais nada a ver Eu não quero mais Nos seus planos Ser apenas opção Se não for capaz De fazer feliz meu coração E agora Tarde demais E agora Ou nunca mais Aprendi com você A me amar pra valer E agora E agora Não sei por que te quero assim Você de mim Você de mim faz o que quer Rezando pra você Eu até consiga te esquecer Amor é pra sentir Não pra entender Não pra entender Não pra entender Minha pele sente frio sem você Teu cheiro ainda Teu cheiro ainda está em mim Diz que vai voltar pra mim Diz que vai voltar pra mim Telefona Telefona Nem se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Ai meu Deus Ai meu Deus o que posso fazer Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Mole moleque Com ela no meu coração Tá aqui dentro Não tiro nunca mais Tá aí Vamos lá A menina dos meus sonhos Não entende o meu sorriso Ela não percebeu O meu desejo no olhar E eu aqui sofrendo Na ânsia sem poder amar Tem jeito A menina dos meus olhos Olha e não vê que eu preciso Eu preciso de amor De uma nova paixão Viver feliz na vida Com ela no meu coração Eu não consigo ficar com ninguém Eu sei Com ela no meu coração Meu namoro é salva e vem Vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus o que posso fazer Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro é salva e vem Vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus o que posso fazer Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração 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 Faço tudo pra evitar Faço tudo pra evitar Mas meu coração Sempre te deixa entrar Ilusão que eu criei Se faz bem ou mal Não sei Se pra você foi tão normal Pra mim foi tudo que eu sonhei Que maldade Que maldade Você mente Não tá nem aí Se vai me machucar Porque sabe Que pra sempre Incondicionalmente Incondicionalmente eu vou te amar Inexplicavelmente eu não sei te negar Se é amor ou paixão Eu não sei dizer não Incondicionalmente eu vou te amar Inexplicavelmente eu não sei te negar Se é amor ou paixão Eu simplesmente não sei dizer não Aquela garota Tá sempre no meu pensamento Eu fecho meus olhos Eu vejo seu rosto A todo momento Por onde ela anda Será que também pensa em mim? Hoje eu vou de lado As nossas promessas De um amor sem fim E agora eu lembro Das férias que juntos vivemos Só eu e você Não dá pra esquecer De tudo de bom que fizemos Saudade Lembrança Que o tempo não vai apagar Teu corpo Meu corpo Com tanta vontade de amar O tempo não passa Eu preciso te ver Lindo amor de verão O ano é demais pra ficar sem você Dona do meu coração O tempo não passa Eu preciso te ver Lindo amor de verão O ano é demais pra ficar sem você Dona do meu coração Timidez É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você Noite fria Solidão Minha ira Sem dizer pra você Timidez 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 Esconde o meu desejo Só me fez chorar Sorriso que não vejo Com você Nem um beijo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Não dança Nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos de esperança Mas tenho medo No meu coração No meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma fonte de paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Eu amo você Falta coragem pra dizer Ai, ai, ai Oh, 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 oh Eu amo você Amo você Falta coragem pra dizer Ai, 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 ai Ei, 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 ei Eu amo você Falta coragem pra dizer Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Não sei dizer Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Seja como for Seja como for Tô falando Tô falando é com você Então eu provar Não é fácil encontrar Um amor pra se enfrentar Então para de ouvir O que falam por aí Quando estou com você Qualquer um consegue ver Tô vidrado Amarrado Amarrado Loucamente Apaixonado Não é fácil encontrar Um amor pra se entregar Então para de ouvir O que falam por aí Quando estou com você Qualquer um consegue ver Qualquer um consegue ver Tô vidrado Amarrado Amarrado Apaixonado Mais Quero mais 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 uma noite com você Só mais uma O mesmo a bem Pra te amar Te desejo Quero te amar Como foi da primeira vez Foi bom Demais Demais É Faz Faz assim Faz, faz, faz Com vontade, meu amor Quero sentir o seu calor Nos seus beijos Me faz feliz Como foi da primeira vez Foi bom Demais 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 Ah, meu amor O que é que você tem? Que mexeu comigo Fez um vai e vem Na minha cabeça Eu só faço amor Quando estou contigo E longe de você eu não vivo O que é que você tem? Que mexeu comigo Fez um vai e vem Na minha cabeça Eu só faço amor Quando estou contigo E longe de você eu não vivo Não O que é que você tem? Que mexeu comigo Fez um vai e vem Na minha cabeça Eu só faço amor Quando estou contigo E longe de você eu não vivo O que é que você tem? Que mexeu comigo Fez um vai e vem Na minha cabeça Eu só faço amor Quando estou contigo E longe de você eu não vivo Ei Tempo bom essa aqui também Sigo aí Encontrei Nos seus olhos A razão De ser Uma luz que veio clarear Espantando a solidão Que há tanto tempo Como foi a minha companheira Hoje não choro mais Aí O nosso amor é feito um filme Uma história de cinema Só a gente vai Incendiar nosso desejo Repetindo aquela cena de amor Eu gosto De beijar na sua boca Te tirar na sua roupa Te pegar de jeito Te encher de amor Vamos gente Eu gosto De beijar na sua boca E aí Te tirar na sua roupa Te pegar de jeito Te encher de amor Pega que pega que pega de jeito Eu gosto De beijar na sua boca Te tirar na sua roupa Te pegar de jeito Te encher de amor Te encher de amor Eu gosto Eu gosto De beijar na sua boca Te tirar na sua roupa Te pegar de jeito Te encher de amor Eterno Quero amor eterno Sabe o meu coração Guardo um tanto de amor É o fruto do que você semeou Você pode negar Que o que dera é só Deus Eis a Deus que você apareceu Eu tive um sonho ruim Vi você me deixar Tava meio sem jeito de falar Que bom poder desabafar Teu amor me mudou Eis o homem que eu sou Sabe dar Sabe dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz Mão de amor nunca mais Quero amor eterno Teu amor me mudou Eis o homem que eu sou Sabe dar tudo o que eu quero Você me trouxe a paz Mão de amor nunca mais Quero amor eterno Respeita a minha história Dodo TH Quero amor eterno Que honra 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 Com uma chama Vem pra mim É verdade rapaziada Minha vida é você Precisamos nos dar Nos amar pra valer Tá em nós O mais forte O mais forte querer Uma louca emoção Que nos faça viver Me chama Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Eu não tenho culpa De estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo porque Deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa Se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você Você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais A minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde ciúme estou enlouquecendo Fica com quem? Fica comigo Fica comigo E deixa ao menos eu te tocar Entenda que o meu lado é o seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde ciúme estou enlouquecendo Agora essa marcou a história Vamos lá! Respeita a nossa história Respeita a minha história Toma no pagode e o bom coche Vamos assim Chega, vamos lá! Menina, vou lhe ser sincero Fala aqui Não quero mais te enganar Não tenho onde cair duro Eu fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro importado Realento Uma vez caiu o celular Era iPhone Na verdade era tudo emprestado Aí ó! Não tenho nem onde morar Te ganhei no paparico Te papariquei Te dá no fim do trato E me apaixonei Te ganhei no paparico Mas não sei nenhum Por favor agora não vença Que sou sério Te ganhei no paparico Te papariqueiro Te dá no fim do trato E me apaixonei Te ganhei no paparico Mas não sei nenhum Por favor agora não vença Que sou sério Passei um cheque voador Minha paixão é verdadeira Faço tudo pelo nosso amor Mentir mas vou de boa fé Menina, sou louco por ti Mas sou pobre de marrer, marrer Sou pobre e pobre que morrer nesse Te ganhei no paparico Te papariquei Te dá no fim do trato E me apaixonei Te ganhei no paparico Mas não sei nenhum Por favor agora não vença Que sou sério Te ganhei no paparico Te papariquei Te papariquei Te dá no fim do trato E me apaixonei Te ganhei no paparico Mas não sei nenhum Por favor agora não vença Que sou sério Respeita a minha história FM o dia É isso Respeita a minha história Para de tanta bobagem Só pra me esquecer Seus olhos dizem várias coisas Que você não vê Não, não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Hoje eu olho pra você Hoje eu acordei Hoje eu acordei tão cedo Pensando em você Ensaiei aquelas velhas frases Pra te convencer Não, não dá pra entender Você mente mesmo pra você Você mente mesmo pra você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Eu olho pra você Você não me quer mais Eu pego em suas mãos Você não quer tentar Tentar recomeçar do abraço E do primeiro beijo Eu não vou desistir Eu não vou desistir Nem desanimar Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não, não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Por você Valeu a pena ter amores passados Por você Também valeu a pena ter me enganado Por você Sou transparente até com os meus defeitos Por você Desejo em dobro o que desejo a mim mesmo Por você A segurança do meu mundo por nada Por você Eu posso ser acostamento da estrada Por você Escuto aquela mesma história de novo Te deixo um melhor pedaço do bolo Te deixo um melhor pedaço do bolo Te deixo um melhor pedaço do bolo Me escondo só pra te ver aparecer Por você Por você Aceito assim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor que você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valer se a pena morrer Viver por quem valer se a pena morrer Morrer Por você Aceito assim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto se equivale a meses Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver por quem valer se a pena morrer Só por você Na bagunça do meu quarto Encontrei o seu retrato Bateu saudade Não deu pra evitar Encontrar essa lembrança Renovou minha esperança E uma vontade Louca de recomeçar Nunca mais te encontrei Meu verdadeiro amor E por isso eu chorei Será que eu não vou mais te ver? É tão difícil te esquecer Se eu tivesse, baby A tal máquina do tempo Eu voltava pra tentar Reacender teu sentimento Se eu tivesse, baby A tal máquina do tempo Eu voltava pra acabar De uma vez com sofrimento Se eu tivesse, baby A tal máquina do tempo Se eu tivesse, baby A tal máquina do tempo Eu voltava pra tentar De uma vez com sofrimento De uma vez com sofrimento Se eu tivesse, baby Se eu tivesse, baby A tal máquina do tempo A tal máquina do tempo De uma vez com sofrimento Quem me der ao menos Uma vez Poder te abraçar E te beijar Vem pertinho Desvendar O brilho desse olhar Que ilumina Minha vida Triste vida Sem você E não sou ninguém Vem cá Por que ando com sozinho Precisa de carinho E juro por Deus Jamais ameace É desejos demais Vem pra ser minha paz Abre o seu coração 토 Vem pra mim É o brilho O brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal O nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal É o brilho, o brilho do seu olhar O brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cura, essa febre de amar Faz o que quer de mim, faz o bem, faz o mal O nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal O nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal Respeita a nossa história, mulher Pego um barco à vela, entro pelo mar Vejo gaivotas que voam, que voam, que voam na minha cabeça Olho para o lado, vejo o horizonte Olho para o sol, que queima, que queima, que queima, que queima o meu rosto Maravilha, beleza 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 Beleza, esse mar, que linda é a natureza Eu pego seu retrato, fico comparando Sinto sua falta, que falta me faz tanto Como amor, sonhar com você Como amor, estar com você Que isso me fascinou Beleza, esse mar, que linda é a natureza Maravilha, beleza, esse mar, que linda é a natureza Todo mundo! Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim, eu vou amar você Seu lindo sorriso me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, você e eu Eu quero ouvir sua voz em cada amanhecer Viver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo, que eu gosto de sonhar É o meu paraíso, pra sempre eu vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu Eu quero ouvir sua voz em cada amanhecer Maravilha, nossa vida É o meu coração, é o seu lugar Maravilha, nossa vida Maravilha, nossa vida Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu Amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Maravilha, nossa vida Eu não sei o que aconteceu Explica aí Mas a minha intenção mudou Se te vier como uma amiga Como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te vir como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu tô confuso do que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amar Será que a amizade vai prevalecer? Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Te querendo amor, te querendo amor Nem pra me dizer Nem pra me dizer Como vai você Eu pergunto a você, como vai ficar o meu? Chega de sofrer, chega de chorar Com certeza que sozinho eu não vou ficar Chega de sofrer, chega de chorar Vou achar um novo amor pra gente se amar Chega de sofrer, chega de chorar Com certeza que sozinho eu não vou ficar Chega de chorar, vou achar um novo amor pra gente se amar Deixa eu entrar no seu mundo Mudar sua vida, te fazer bem mais feliz Sinto a cada segundo Meu amor crescer Pena que você não tem O que ele tem, que eu não tenho Me diz que eu mudo Eu quero você pra mim Olha, eu te amo tanto Não me deixe assim Eu já tentei de tudo Pra fugir do absurdo De não ter você ao meu lado Ando perdendo o sonho Pra viver esse sonho De poder ser amado E quando o sol nascer E quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Abre meu coração Só pra você entrar E quando o sol nascer E quando o sol nascer Eu vou te procurar E quando o sol nascer Eu vou te procurar Você Você Que é meu sonho de amor e verdade Você É o resumo da felicidade Você Que dá asas a minha loucura Que me faz viajar em candura Eu Só quero amar Você Que é meu sonho de amor e verdade Meu sonho de amor e parte Que é meu sonho de amor e amor e verdade Você Que dá asas a minha loucura Que me faz viajar em candura Eu Só quero amar Você Alô bateria Alô bateria E eu te mostro a verdade do mundo, mas você não é capaz de aceitar A felicidade, eu sei, vai te tocar a luz do amor Quando você passa eu só vejo você, se a lua brilha em teu gosto sou eu Seu pretendente, se as subidas eu te canso ao sorrir E te carrego sem você perceber, constantemente Eu te mostro a verdade do mundo, mas você não é capaz de aceitar A felicidade, eu sei, vai te tocar a luz do amor Mas a vida te der alguém melhor que eu E se o amor vencer todos os preconceitos Que você seja feliz, feliz, seja feliz Eternamente Mas a vida te der alguém melhor que eu E se o amor vencer todos os preconceitos E você seja feliz, feliz Seja feliz Eternamente Todo mundo, no swing, no balanço aí Ai, 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 ai Como é doce, é brincadeira Ai, 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 ai De chama ela vira inteira Ai, 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 ai De te amar a vida inteira Dessa vez eu te peguei de jeito Com a madilha que amei pra você Fica aqui dentro do meu peito No meu coração eu vou te prender Vou te dar todo o meu carinho Com prazer te apaixonar E viver com você, benzinho Até o mundo se acabar Se acabar com muito amor Eu sei que vou de você me lambuzar Vou delirar, deixa assim que eu tô que tô Eu vou que vou de noite sem parar Se acabar com muito amor Eu sei que vou de você me lambuzar Vou delirar, deixa assim que eu tô que tô Eu vou que vou de noite sem parar Como é doce a brincadeira Ai 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 Ai, ii, 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 ii D zus amará a vida inteira Ai, ii, 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 ii Eu tô comendo assim a brincadeira Ai, ii, 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 ii D Colonial a vida inteira Respeita me história aí na FM o dia Tá? Música 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 Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juízo? Aonde foi parar? Ter com sentido é só você chegar Com essa vontade de me namorar Valeu conhecer você, valeu A gente se envolver, valeu Deixar você entrar na minha vida Apontei meu coração e atirei Apostei nessa paixão e te ganhei Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a cuca girar, faz o corpo tremer É um curto circuito aqui dentro de mim Que explode no peito quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu pra te cobrar Isso foi no início Sinto muito em te falar Eu já tenho compromisso E deu ruim se você quer namorar Eu não vejo saída É melhor você virar A minha melhor amiga A gente pode até se envolver Mas corre o risco de machucar Com alguém que pra mim Não merece chorar Mas quando eu lembro do meu papel Do seu tempo de me provocar Olha só por favor Não comece a dançar Senão a gente pega fogo E quando vai ver tá feito Senão a gente pega fogo E não tem jeito Senão a gente pega fogo E não tem jeito Senão a gente pega fogo E quando vai ver tá feito Senão a gente pega fogo E não tem jeito Senão a gente pega fogo E não tem jeito Alô mamute dá o papo meu compadre Fala aí De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Pois Deus só dá a felicidade é quem merece De onde eu venho todo mundo sabe como é De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Pois Deus só dá a felicidade é quem merece Quem vem de lá, quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem vem de lá Dar seu passo conforme as leis As leis de lá Dignidade Ter lealdade Coisas que o Pai Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisas que o Pai Me ensinou Quem mora lá Já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de remade Acordo com a amarela Se o bicho pega Não sou de correr Tô preparado para o que vier Para o que vier Falo o que penso Com a quem doer Eu sou guerreiro E guerreiro tem fé Se eu quanto bem O mal não vou colher Quem mora lá Já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de remade Acordo com a amarela Se o bicho pega Não sou de correr Tô preparado para o que vier Falo o que penso Com a quem doer Eu sou guerreiro E guerreiro tem fé Se eu quanto bem O mal não vou colher Quando eu te chamei pra ir no baile Que só tinha gente bamba O que que aconteceu? Você falou Falou o que? Só dança o samba Samba Aí então eu te levei na favela Pra sentir o meu astrá E a moçada falou Que você era clínica geral Mas quando? Quando eu te chamei pra ir no baile Que só tinha gente bamba Só tinha gente bamba Você falou Falou o que? Só dança o samba Samba Aí então eu te levei na favela Pra sentir o seu astrá E a moçada falou Que você era clínica geral Aproveita esse suel Falou pra todo mundo Que eu deixei você na cara do gol E abalou E abalou Participou de tudo que rolou E no nosso tempo sonou A sua diga o povo se amarrou E do jeitinho que você falou O que que eu deixei? Eu danço o samba Do meu jeito eu dou um show Eu danço o samba Do meu jeito eu dou um show Eu danço o fuck, danço o rock, danço o rap Danço o rock, danço o rock, danço o rock Eu danço o samba do meu jeito eu dou um show Eu danço o samba do meu jeito eu dou um show Eu danço o fuck, danço o rock, danço o rap Danço o rock, danço o rock, danço o rock Aí sim rapaziada Respeita a nossa história Alô, Boca Louca FM o dia Suel Revelação FM o dia Já vim do desafio Me apossar do seu corpo Teu olhar não é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando eu olho o seu rosto Sou um bicho no cio Tão carente na cama Chega na cama frio Esqueceu que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes comigo É tão lindo É tão lindo É tão lindo Real E eu não quero mais Te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri Segura a minha mão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra gente Tem que fugir A acreditar Te ver De volta Meus olhos podem ver Meus olhos podem ver Meus olhos podem ver Não acontecer Que não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Primeiro a gente se apaixonou Vem a noite eu tão só Doidinho pra te ver No meu quarto na pior Querendo só você Nem a lua nem o sol Acende um coração É tão triste adormecer E acordar na solidão Passa o dia o tempo passa E a saudade me maltrata Tô carente, tô sozinho Eu sinto falta do amorzinho Que você sabe dar Ficar sem te ver Só vai machucar Louca paixão Bora, passinho, passinho Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu te amar Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, 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 oh Deixa eu te amar Deixa eu te amar Vai esquentar o negócio Agora vamos tacar fogo no negócio Mostra porque você veio, Júlio Hoje eu vou te dar Todo meu carinho preto Tá tudo preparado, tudo acertado Pra esse momento Eu não tenho pressa Não tenho pressa Tenho a noite inteira Tá lindo Pra te namorar, pra te agradar De toda maneira Só é feio no dia mesmo E tanto faz se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira Eu quero sempre mais, muito mais Contigo eu vou além do infinito Nem que seja fé E você faz, faz Júlio Fico assim, fico bem O tempo passa, o tempo rola, o tempo voa E a gente numa boa É tão bonito É tão bonito A gente se amou É tão bonito É tão bonito A gente se amou É tão bonito Não quero parar Não quero parar Hoje eu vou te dar É tão bonito Respeita a nossa história, meu querido Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nascer E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez E dessa vez Vou acertar Vem do coração E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Como errei com o outro Quero prazer Te amar É tempo É tempo De aprender Não posso negar Que você é meu conto De fadas É meu mundo É meu tudo É meu chão É meu céu Minha estrada Adoro ouvir Quando te vem Vem pra mim Me desejar E me olha Nos olhos Me abraça Me acarra E me beija É que a gente Sempre se entendeu Real Se tudo que é seu É meu É real É gostoso Demais O que existe Entre nós Escute o que o meu peito diz Você é quem me faz feliz É o sol que me aquece É o amor Que eu tanto sonhava Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Nada Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Nada Te amo E não deixo você nesse mundo Gê, 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 gê Por nada Ih, mulher Bagodão, hein Aí o cavaco chora, hein, mulher Como é difícil Entender por quê Partiu sem me falar nada Nada, nada, nada Sem filete pra dizer Vou andar de encontro ao vento Vou remar contra a maré Não pode ter tanto perigo Mas o que eu quero é tentar de novo Pode até, pode até Me deixar desalentado A mulher Mas quero ver Teu corpo Se doar Minha sede saciar Vem! Dá sentido ao meu viver Sei que eu vou sempre doar É, quero de novo Sentir teus lábios entre os meus E teu calor me aquecer É, quero de novo Sentir saudade é tão ruim Se faz presente a solidão É, quero de novo Outra vez te amar É, quero de novo Quero de novo, de novo, de novo, de novo Por favor me diz quem é você Quem me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado O homem tá carente, hein? Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Quem sabe Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, eu brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Falar de uma bem que está apaixonada Toda noite fica me citando Meu bem, é uma tortura Tô fazendo só E loucura de me chamando Me vem depressa pro meu Meu bem, eu brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Falar de uma bem que está apaixonada Toda noite fica me citando Meu bem, é uma tortura Tô fazendo só E loucura que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Por favor me diz quem é você Depois eu te conto, Rony Eu sei quem é Ah, moleque, conta por favor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau